Não tem jeito né, chefe é chefe né, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Eita, a metade dos bailes, só modelão Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali DJ Miller tá tocando Vou dar um vidro de lança e subisse com balinha Vou dar um vidro de lança e subisse com balinha Pra quem brotar nele pra ir mostrar a xerequinha Pra quem brotar no bairro e mostrar a xerequinha Vou dar um vidro de lança e subisse com balinha Vou dar um vidro de lança e subisse com balinha Pra quem brotar nele pra ir mostrar a xerequinha Pra quem brotar no bairro e mostrar a xerequinha Eu te falar que ela te ama, tu vai falar que é caô DJ Miller tá tocando e mais de 20 engravidou Iréebuna não trança, iranha faz amor Desce com carinho, pode ser caô Iréebuna não trança, iranha faz amor TVT com DJ Miller, eu não quero outro Vou te chamar pra botar de novo Eu fui convidado pra festa de uma cachorra Te dou meus parabéns, mas querendo a outra coisa Rola, rola, rola pra festa de uma cachorra Rola, rola, rola pra festa de uma cachorra Vira eu na frente pra acabar Pente, 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 pente pra acabar DJ, 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 Miller, solta a putaria DJ, Miller, solta a putaria É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo, DJ, Miller Tchau, tchau